Me engrandece o meu Salvador e fale a minha doutor Teu Espírito sente o grande favor de Deus que me perdoa Dei de mim o amor, seu grande favor, minha alma louva a Deus Com seu sangue friçoso, rei de dor, pagou os pecados meus Sorte e ritros de milhos me concedeu, meu Espírito, meu Salvador Teu minha liberdade para sempre a Deus tão sincero amor Cristo compreendeu o meu oração com seu eterno poder Amém E as crevas do mar também disse, Senhor, agora eu posso viver Amém Finalmente entrarei no céu para ver a paz de Deus Oh, que felicidade que Cristo me deu, o mundo habita nos céus Amém Amém